E aí, já aproveitou a promoção do Kindle Unlimited por apenas R$1,99 que tá rolando na Amazon? Assina o Kindle Unlimited, tá tendo acesso exclusivo a uma vasta gama de livros de graça por apenas R$1,99 e essa assinatura a R$1,99 vai durar 3 meses. Primeiro link na descrição, tu vai nos ajudar demais e também vai se beneficiar muito dessa promoção insana que tá rolando na Amazon. E aí pessoal, eu sou o Evezel, sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje eu vou fazer um vídeo solo, que foi tipo agora nesse Real Live, foi uma sugestão do Victor, muito obrigado Victor, que vai ser a seguinte, os piores e os melhores livros de sagas literárias que eu já li, né? E é na minha opinião, tá? Provavelmente tu vai discordar de mim, em algumas decisões tem umas bem polêmicas aí, que tenho certeza que vai ter uma galera que vai discordar de mim. Mas isso aí, já deixa o like, já deixa comentário aí com sugestão de vídeo. A sugestão de vídeo ajuda demais a gente gravar aqui no canal. Não se esqueça que eu faço lives lá na roxinha todos os dias, a partir das 21 horas, beleza? As 21 horas aparece lá e lê comigo, cara. É de graça, não precisa pagar nada pra isso, tá? Aparece lá, ainda concorre sorteio e tudo mais. Só vem, tá valendo demais a pena. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu vou começar abordando uma das minhas séries favoritas. Tipo, eu sou tão fã da série que eu tenho até uma tatuagem dessa série, que é Desventuras em Série. O livro que eu mais gosto é O Fim, o último livro da série. Eu acho muito legal as respostas enigmáticas que ele dá a respeito de algumas coisas, a maneira que ele encerra esse arco de 13 livros. Eu acho fantástico, tem muita gente que não gosta desse livro, tá? Tem muita gente que detesta esse livro, que finge que ele nem existiu. Mas eu acho ele muito bom. Nossa, o final assim da série, a frase final, sabe? É muito boa, cara. Desventuras é muito bom. Se tu não leu ainda, fica a indicação, cara. Uma baita de uma história aí. E o livro que eu menos gosto é O Lago das Sanguessugas. Aí o livro 3, né? Lembrando, tipo, esses primeiros livros são tudo meio parecidos. Eu acho melhorzinho deles o primeiro, né? Tipo, até o livro 7, se eu não me engano, vai ser meio que a mesma fórmula, sabe? Então, tipo, eu... né? Tipo, é ali o intermediário disso. Nada novo acontece. A gente tem uma grande revelação no livro, né? Que é a Josefine, quem ela era e tudo mais. Mas... Mas, assim, pra mim, não tem nada de mais, sabe? O Lago das Sanguessugas é um livro bom, tá? É um livro excelente. Mas é o que eu menos gosto de Desventuras. E agora eu vou falar sobre a saga do Cormoran Strike. O detetive Cormoran Strike. Escrito por Robert Galbraith. Que é um pseudônimo da J.K. Rowling. Autora de Harry Potter. E o que eu mais gosto, eu já falei. O bicho da seda. Acho que num dos últimos vídeos eu falei desse livro. É o meu livro de investigação favorito de todos. É muito bom. Muito bom mesmo. Vai falar do mercado editorial. Sério, cara. A investigação, assim, é muito gore. A cena do crime, sabe? Tipo, é muito legal. Muito... Muito ousado. O livro, tipo, nem parece que é a autora de Harry Potter que escreveu isso aqui. Porque esse livro é bem pesado em algumas partes. E toda essa série foi cinco estrelas pra mim. Menos o primeiro livro da série. Que é o Chamado do Cuco. Que foi quatro estrelas. Assim, cara. Os personagens são muito bons, sabe? Principalmente o Cormoran Strike e a Robin. Só que esse mistério é muito, assim. Dá pra ver que é o primeiro mistério que o autor tá escrevendo. É Robert Galbraith. E, tipo, cara. Cara, os mistérios de Harry Potter são melhores do que esse mais bem construído, sabe? Tipo, é muito óbvio quem que é o assassino. E outras vezes, pra outras pessoas que eu já propus a leitura desse livro, falaram. Ah, o assassino é tal pessoa. Tipo, logo no início, cara. Logo no início. Porra, meu. Então, é óbvio assim mesmo, né? Mas, enfim. É uma boa história. Eu dei quatro estrelas. É uma nota excelente. Mas é o que eu menos gosto da série. E já vamos fazer o gancho aqui para Harry Potter. A saga Harry Potter. Que tem sete livros. E o que eu mais gosto deles. É o último. As Relíquias da Morte. Pra mim, é o melhor livro. Tem a guerra. É super épica. Tem um arco incrível de um personagem. Que é o meu personagem preferido. Que mostra, tipo, todo o planejamento do cara. Tá ligado? Tem o desfecho da história. É muito bom. O final. O epílogo. Que eu acho muito legal. Muita gente não gosta, né? O 19 anos depois. Eu acho muito legal, cara. Acho recompensador por tudo isso que o Harry, principalmente, já passou, sabe? Acho bem recompensador o final ser feliz. Mas, mesmo com a morte de vários, vários personagens. De vários personagens. O final se torna feliz. E nos abraça, assim. E mostra que toda jornada valeu a pena, sabe? Então, eu gosto muito da maneira que esse livro termina. São livros grandes, né, cara? E falando em livro grande. O que eu menos gosto é Harry Potter e A Ordem da Fênix. O livro é bom, tá? Mas, nossa, meu. Ele tem muita gordura. O Harry é muito chato nesse livro. Eu acho que ela enrola, às vezes, na narrativa. Principalmente com os pensamentos do Harry, tá? Tá certo que ele tá, tipo, no auge. No ápice da adolescência e tal. Ele é bem birrento. E tem o lance do eleito. E tudo mais. E ele meio que se acha por causa disso. E acaba brigando com um monte de gente. Só que... Tá, o livro é bom, tá, gente? Mas é o que eu menos gosto. Comparado com os outros, eu acho bem inferior. Apesar do final ser muito, muito, assim... Sabe, valer a pena a leitura pelo final dele. Tipo, eu acho o livro mais arrastado da série. E esse é o livro polêmico que eu falei, né? Porque tem muita gente que tem esse como livro favorito da série. Mas é o que eu menos gosto aí. Né? Por conta disso. Tipo, o final é muito bom, cara. Tem um duelo, assim, nossa. Muito... Não só... É, o duelo tem um. Mas tem umas guerras bruxas, assim, bem legais. Umas batalhas, né? Vamos chamar. Guerra é quando tem muita gente. Não tem tanta gente, assim. São batalhas bruxas muito legais. Muita magia, assim, sabe? É muito legal o final. Mas, nossa, o meio do livro. O início também. Eu acho meio... Meio chato, sabe? Então, por isso que é o que eu menos gosto. E agora vamos falar de outra saga de fantasia. Que é As Crônicas de Nárnia. Dos livros de Nárnia, o que eu mais gostei... Deixa eu pensar, cara. Eu acho que é O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, tá? Mas eu gosto muito do último livro também. Pra mim... Nossa, é muito bom. Até vou pegar o nome aqui que eu sempre confundo. A Última Batalha. Eu ia falar a batalha final, né? A Última Batalha eu acho muito bom. Só que o início é meio chato. Do A Última Batalha. Então, vou botar o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa aqui como o meu preferido. Tá bom? É muito, muito bom mesmo, cara. Tem os melhores personagens. Pra mim, o melhor personagem é o Edmundo. Das Crônicas de Nárnia. Eu gosto muito dele. Tirando o Aslan. É claro, né? E é isso, sabe? Tipo, não tem muito o que falar. Só que o que eu menos gosto é o cavalo e o seu menino. Por quê? Porque, assim, é uma história que não tem muito a ver com as outras. Tipo, o personagem principal não é cativante. E ele não aparece lá no final, no final, sabe? Aquele final, pois é, ele não aparece. Ele não tem a ver. Ele é um cara aí desse mundo fantástico de Nárnia, tá? Que acaba chegando até Nárnia, conhecendo. E ele fazia parte de outro reino. E, sabe? Sei lá, não tem aquela identificação. O personagem não é do planeta Terra em si. Vai fazer uma referência muito pequena ao... Acho que é o Edmundo e a Suzana, se não me engano. Eles aparecem, fazem umas pontinhas. Mas o Aslan é muito foda nesse livro, no Cavalo e o Seu Menino. Tipo, o Aslan rouba a cena quando aparece. O final é muito bom também. Só que, nossa, o início eu achei bem chatinho, cara. Bem chatinho mesmo. Então, é por isso que é o que eu menos gosto. Aí, o Cavalo e o Seu Menino, de As Crônicas de Nárnia. Eu resolvi botar o Sherlock Holmes aqui como uma saga. Não sei se vocês consideram uma saga, mas é que tem muita coisa. Eu já li bastante coisa aí de Sherlock Holmes, tá bom? Então, eu vou falar, tipo, no caso, não o meu livro favorito. Mas, tipo, o meu conto favorito, tá? Que é o Problema Final. Que é o último conto do Memórias de Sherlock Holmes. Que é um livro de contos publicado em 1894. Cara, o Problema Final é o conto que aparece no Moriarty. Tem um embate Sherlock e Moriarty. O final é surpreendente. Não é à toa que milhares e milhares de pessoas mandaram cartas pro autor. Tipo, meu Deus, cara, sabe? Tipo, continua, continua, cara. Eu quero saber o que houve depois disso, sabe? E é muito bom, cara. É muito bom. E é o meu conto favorito. Então, eu vou trazer aqui o conto, tá? Conto, o Problema Final. Porque o meu livro de contos favorito não é o Memórias, tá? De Sherlock Holmes. Ainda é o As Aventuras de Sherlock Holmes. Tá bom? Foi publicado antes. Mas esse conto é meu favorito. Minha coisa favorita é escrita de Sherlock. Mas lembrando que eu não li toda a obra de Sherlock Holmes, tá? Eu li quatro livros. Sendo dois deles de contos e dois romances. E o segundo romance, O Sinal dos Quatro, é o que eu trago aqui como o que eu menos gosto. Sei lá, não é muito um mistério, sabe? Não sei. Dá pra ver, assim, tipo, O Estudo em Vermelho também. Eu acho muito bom o início, a primeira parte. A segunda, eu acho que ele é meio chato. Explica muito, sabe? Explica muito. Ele meio que segue a fórmula que não deu certo pra mim, como leitor, em O Estudo em Vermelho. E O Sinal dos Quatro. E não é tão interessante, sabe? Não tem muito aperfeiçoando, assim, a relação Sherlock e o Atos e tal. É mais a investigaçãozinha. Só que ela não é muito legal, entendeu? Eu não achei muito legal. E, nossa, são coisas, assim, muito mirabolantes. E tem o tesouro e tudo mais. E não gostei. Quer dizer, não gostei. Tipo, gostei, sabe? Mas não é tão bom quanto os contos, por exemplo. Então, é por isso que eu trago aí o Sinal, ou o Signo dos Quatro, como a história que eu menos gosto aí do Sherlock Holmes. E a saga As Fronteiras do Universo, que é a saga, eu acho que eu terminei, assim, mais recente. Eu venho trazer o livro que eu mais gosto, que é A Luneta Amber. Porque ele encerra muito bem essa história. Vocês podem ver, eu gosto muito de livros que encerram, né? Os ciclos e tudo mais. Mas, assim, parecia que ele tinha perdido a mão, sabe? E ele encerra, ele cria coisas novas e acrescenta ainda mais coisas que eu achei que não precisava num livro só. E encerra ainda essa história. Tipo, o livro é bem grande, tá? E, cara, é muito bom. Eu sei que tem livros depois, mas só li a trilogia, sabe? Tipo, livros que falam da Lyra adulta e tudo mais. Mas, sei lá, não me interessa a ler isso agora. Mas é o livro que eu mais gostei. Gostei da conclusão. Claro que tem algumas decepções e tudo mais, em relação aos daemons, né? Se tu leu, tu me entende. Mas, é isso, cara. Eu gosto muito desse livro. E o que eu menos gosto é A Faca Sutil. É o livro que me fez pensar, meu Deus, ele perdeu demais a mão. É o livro, sabe? Eu dei três estrelas pra esse. Pro Aluneta Âmbar eu dei cinco. E pra Bruxola de Ouro eu dei quatro. Mas A Faca Sutil, nossa, meu. Tipo, ele é o menorzinho deles. Então, ele é mais rápido e tal. Mas, em série, né? O Filipe Puma, outro personagem. E vai começar a focar nele. Deixa a Lyra de lado. A gente tinha se apegado a Lyra. Daí, começa a focar muito no Will e tudo mais. E começa a inserir o mistério do pai dele. E outros mundos. E muita coisa a mais. E, meu Deus, não pare de surgir coisa nisso. Como é que ele vai encerrar isso em apenas um livro, sabe? Então, eu achei muita coisa, cara, nesse livro. E a história em si também não gostei tanto. Então, eu dei só três estrelas. É o que eu menos gosto aí da série Fronteiras do Universo. E do Universo da Terra-média, né? O Universo do Tolkien, Tolkienverso. Eu peguei, né? Eu considerei todos os livros que eu li dele. Tá? Não ia falar, tipo, ah, só do Senhor dos Anéis e tal. Então, dos livros que eu li dele, o que eu mais gosto é O Senhor dos Anéis. Mas, O Senhor dos Anéis, a parte 2, As Duas Torres. É o meu preferido da trilogia, tá? Eu acho muito legal. Muito legal as partes do Frodo, do Sam, com o Sméagol e tudo mais. A parte do ressurgimento do Gandalf. A parte dos Entes. Tudo, tudo, cara. Tudo, tudo nesse livro é perfeito. Pra mim, é o melhor, sabe? Da trilogia Senhor dos Anéis. Eu considero um livro só, né? Mas, se for pra escolher uma parte, então... Aí, As Duas Torres. E o que eu menos gostei, né? Foi o Hobbit. Lembrando, além desse, eu também li o Silmarillion. Gostei mais do que o Hobbit. E... Mas, é um livro muito bom também. Dei cinco estrelas. Podemos dizer que eu gosto menos por causa da linguagem dele. São um pouco mais infantil. Acho que o Tolkien escreve melhor para adultos. Então, acho que é por isso que eu trago aqui. Mas, é um livro muito bom também. Leiam. Leiam os livros do Tolkien, que realmente são ótimos, tá bom? E, pra encerrar o vídeo, eu vou falar da minha série de livros favorita. Que é Fundação. Tá? Eu vou falar do que eu mais gosto. Que é o Fundação. O primeiro livro que começou a saga. Tem muita gente que não gosta desse livro. Prefere o segundo, o terceiro. Eu consigo entender. Esse aqui é bem mais político. Tem mais intrigas, digamos assim, ideológicas. E de inteligência. E tudo mais. Não tem guerras e batalhas. Tudo mais. É tudo resolvido na base do diálogo. Na base da razão. Então, é por isso que eu gosto tanto desse livro, sabe? E é o começo de tudo. Com o Harry Seldon, né? Que é o meu personagem favorito. Acho que é o meu personagem favorito de todos os tempos. Ele de histórias. Eu acho muito, muito foda esse personagem. A psico-história que ele cria. Enfim, cara. É uma saga muito foda. E como que eu menos gostei. Mas, tipo, eu gosto também, sabe? Todos são cinco estrelas. Dos que eu já li. Faltam ler dois. Falta ler Fundação em Terra. E Limites da Fundação ainda, tá? Então, por isso que eu trouxe aí o Origens da Fundação. Que vem depois do Prelúdio à Fundação, né? Vai falar ali mais ou menos o final. E eu tô botando esse aqui como que eu menos gosto. Porque ele entrega toda a trama de Fundação, né? E eu li primeiro o Prelúdio. E depois Origem. E depois li a trilogia. Não façam isso, cara. Leiam a trilogia de Fundação caso vocês gostem. Aí vem pra esse, tá? Ele vai explicar como foi criado a psico-história. Como que acontece. Como eles visualizam. A psico-história é muito interessante, né? Inclusive está adaptado na série. Pois adaptaram muito bem. Pelo que eu vi no trailer, né? É isso, cara. Tipo, eu amo esse livro. É cinco estrelas favoritado. Mas tá aqui. Pra ter que escolher um, sabe? Então, Origem da Fundação. Como o que eu menos gosto. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de assinar aí o Kingdom Unlimited. por apenas R$1,99 por três meses. Tu paga R$1,99 e ganha três meses aí no Kingdom Unlimited. Cara, vale muito a pena. Muito a pena. Então, assina aí que vai estar nos ajudando demais. Deixa o like no vídeo. Comenta sugestão de vídeo. Comenta o que tu achou da lista. E é isso aí. Um forte abraço e até mais.